Música Eu hei de dar ao querido Nesta noite de Natal Camisinha de Bretanha Botanitos de cristal Camisinha de Bretanha Botanitos de cristal Caminhando vai José Caminhando vai Maria Tanto caminha de noite Como caminha de dia Tanto caminha de noite Como caminha de dia São chegados a Belém Já toda a gente dormia Só um portal estava aberto Onde o guardo se acolhia Só um portal estava aberto Onde o guardo se acolhia José Paulo O menino Que a senhora logo vem Foi lavar os coelhinhos À fontinha de Belém Foi lavar os coelhinhos À fontinha de Belém Entrai pastores, entrai Por esse portal sagrado Vim de ver o Deus menino Entre palinhas deitado Vim de ver o Deus menino Vim de ver o Deus menino Vim de ver o Deus menino Vim de ver o Deus menino